Música Fim da pré-temporada Rubro Negra, nosso elenco está pronto para o seu primeiro compromisso. O ano começa com a partida do Campeonato Paranaense neste domingo contra o Rio Branco. E agora a gente vai conversar com o Rosseto para saber como foi a preparação para essa partida. Ele que já tem 17 jogos com a camisa Rubro Negra e dois gols marcados. A expectativa está muito boa, espero poder na minha estreia fazer uma grande partida. Sim, a equipe está preparada, estamos treinando firme a cada dia, acho que a gente vai fazer uma boa estreia. É neste domingo às 17 horas que o furacão entra em campo pelo Paranaense contra o Rio Branco no estádio Estradinha em Paranaguá. Você acompanha todos os detalhes dessa partida com a gente aqui no nosso site oficial, Rádio Cap e também aqui na TV Cap. Transcrição e Legendas Pedro Negri